Eu tiro a primeira pedra quem já fez uma instalação de uma distribuição Linux e esqueceu às vezes de pôr uma swap Isso acontece muitas vezes, em inúmeros casos e hoje já aconteceu isso Mas eu queria então ensinar pra você aqui hoje nesse vídeo como você pode criar uma swap em um arquivo Você não precisa fazer um device, um dispositivo e sim você pode fazer em um arquivo Onde você pode ligar e desligar muito facilmente e realocar também Isso é a vantagem de utilizar a swap em um arquivo No quebra eu vou também explicar o que é a swap Salve galera, eu sou o Slack Jeff e você está no canal Slack Jeff, um canal de Linux e software livre E outras tecnologias voltadas a essa área Estou aqui no meu laboratório Debb, virtualizando, pra eu fazer essa experiência com vocês E antes de começar aqui, rapidamente, se você quer ver a explicação da swap e também da ZRAM Eu vou explicar aqui rapidamente pra você Você fica, senão você pode pular o vídeo aí, tá? Já na parte quando a gente cria o nosso swap file Primeiramente eu quero então explicar a diferença da swap e da ZRAM A galera sempre comenta, ah, por que não ZRAM? O que é a diferença? A gente tem uma diferença bem grande aí entre swap e ZRAM, tá? A diferença é que a swap vai atuar diretamente em dispositivos como HDs, SSDs ou, por exemplo, mídias removíveis Como é o exemplo do pendrive, né? O próprio pendrive aqui que a gente tem em casa e solto Ela pode atuar também num pendrive desse, tá? E já a ZRAM, ela vai atuar aí na memória RAM do computador É o módulo do kernel Linux, né? O núcleo Linux Então ela tem vantagens, também tem desvantagens E a swap também tem vantagens e desvantagens Então rapidamente aqui A ZRAM ou CompCache como era conhecido antigamente Ela vai comprimir alguns arquivos menos utilizados Que estão sendo menos utilizados, tá? Então ela vai comprimir Vai comprimir, descompactar Compactar, descompactar Compactar, descompactar Vai ficar fazendo isso E aí você ganha, assim, mais velocidade Enfim, são inúmeras vantagens ao utilizar o ZRAM aqui Um ponto negativo já de primeira mão É que, assim, se você tem pouco processamento E acaba utilizando aí Alguns, sei lá, aplicativos Que precisam de processamento Acaba que não é muito vantajoso usar, tá? Se você tem pouco processamento E vai usar aplicativos que precisam de processamento E por quê? Porque ao compactar, descompactar Compactar, descompactar lá na memória RAM Acaba utilizando processamento, tá? E utilizando processamento Seu processador vai aumentar, né? O processo vai aumentar, tá? Então, pra quem tem que usar aplicativos Que usam muito processamento A ZRAM já não é interessante Já a swap Ela vai atuar, como eu falei Em HDs, SSDs, mídias removíveis, enfim Pode ser um device Ser um barra dev Barra SDB SDC SDA, enfim Ou um arquivo Um arquivo simples, tá? A gente vai criar Que eu vou ensinar nesse vídeo E a gente cria E depois pode Botar um número ali que eu quero Depois eu posso relocar Botar maior Botar menor, enfim Então ela vai atuar Justamente nesses dispositivos, tá? Então vai ser no HD Então, por exemplo Você tá usando como eu aqui Eu tô virtualizando aqui, tá? Vamos dar uma olhada Rapidamente aqui, ó Tô fazendo o teste no Gnome Deixa eu abrir o terminal aqui rapidamente, ó Aqui é da minha máquina, tá? Olha só Aqui eu não tô utilizando muita coisa Vocês estão vendo aqui, ó 2 GB, tá? Tem memória cache ali também, claro Mas já tá pegando swap aqui, ó Tá? Então pra pessoas, tá galera? Pra pessoas que acabam utilizando aí É... Sei lá A pessoa, sei lá Grava vídeo, né? A pessoa faz... É... Streama A pessoa edita vídeos A pessoa edita fotos Pra esse tipo de pessoa É interessante sim usar swap, tá? Pra uma pessoa comum aí É... Que não faz nada disso Só no máximo ali Abre um navegador Com umas duas abinhas ali Tá tudo bem Daí não vai precisar, né? Mas uma pessoa que... Sim Ela vai... Ela tem pouca memória, tá? Ela tem pouca memória RAM Ela vai fazer um dessas coisas que eu falei Ou ela vai... Tem, sei lá Aplicativos que ela usa Que exigem memória RAM do computador Então ela é interessante ser utilizada, tá? E servidor é muito utilizado swap, né? E tem controvérsia Tem gente que acha interessante Tem gente que não acha interessante Eu... Sou o caso vivo, né? A prova viva, na verdade Aonde... Já deu merda aqui, tá? Desculpa até a palavra Mas já deu merda E por quê? Porque, como eu falei Eu faço... Eu streamo, né? Eu gravo vídeos Mas quando eu tô streamando E virtualizando Como eu estou no momento A minha RAM vai lá pra cima Eu tenho só 8 GB Então vai lá pra cima E já bateu no topo Sei lá... 8 GB E como eu não tinha swap Minha máquina travou Tá? Vai travar Não tem RAM ali Vai travar Então com a swap Quando chegar no limite ali De 60% mais ou menos Que é um número padrão aqui Tá? Quando chegar a 60% de uso Ela vai começar a escoar ali Pra swap Beleza? É claro que isso vai reduzir Aí a velocidade, né? Depende aí o tanto que tá escoando Vai reduzir a velocidade sim Da sua máquina Porque justamente Um HD ou um SSD Não bate ali de frente Na velocidade com a memória RAM Tá? A memória RAM é bem mais rápida Mas com o SSD vai melhorar muito Porque o HD é bem mais lento, né? O SSD é bem mais rápido Então vai melhorar um pouco Eu no caso uso a swap aqui com o SSD Tá? Enfim Então já falei Já deu uma explicada E agora a gente vai começar o processo Então De De criar esse arquivo pra swap Aqui no caso Tá, galera Eu não tenho aqui minha swap Ó Eu até tenho aqui Só que ela não tá ainda Ativada, né? Eu até criei lá na hora da instalação Mas não ativei Então a gente vai aprender a criar esse cara Primeiro passo que a gente deve fazer aqui Tá? Entrar como root Você pode usar o sudo Sudo su Ou sudo e os comandos Eu vou entrar como root aqui De uma vez E o primeiro cara que a gente vai fazer A gente vai ter que criar aí Um arquivo, tá? Um arquivo de um tamanho específico O tamanho que a gente quer Que seja a nossa swap É recomendado Tem várias recomendações As pessoas recomendam sempre De várias formas aí Se você tem, por exemplo Até 8 GB de RAM Você pode fazer o dobro Ah, por exemplo Eu tenho 8 GB de RAM Eu posso fazer um arquivo de 16 GB Se eu tenho 4 GB de RAM Eu posso fazer um arquivo de 8 Se eu tenho 2 GB Eu posso fazer um arquivo de 4 Tem pessoas que recomendam o dobro da memória Mais 2 O dobro da memória mais 4 Tá? Tem pessoas que recomendam até 8 GB O dobro e acima disso É só a metade Então, cara É diversificado isso Eu sempre faço o dobro Aqui no caso, como eu tenho 4 GB Vou fazer um arquivo de, sei lá Não preciso de 8, mas vou fazer, sei lá Um arquivo de 4 só, porque eu estou em um lab Que ele é limitado em espaço Então beleza, o comando que a gente vai Usar para isso é o fallocate Fallocate Este cara aqui, ele vai Alocar, ou desalocar Um espaço ali Um arquivo com um tamanho específico Então o fallocate vai fazer isso A gente vai usar ele para especificar Então fallocate com a opção Menos L, que ele vai Especificar o tamanho Pode ser em bytes, em megas, em gigas A gente vai botar aqui em giga Então 4G 4G, que é de 4 GB Então eu vou especificar o tamanho 4 GB, que eu quero que seja O tamanho da minha swap E aonde vai estar espaço, aonde vai estar Localizado este arquivo Eu recomendo você botar lá na raiz Então barra Swap file Normalmente a gente usa assim Você pode botar só swap Ou file swap Você bota o nome que você quiser Eu recomendo botar assim Swap file Para saber que é um arquivo de swap Beleza? Entra aqui E ele já criou Lá na raiz O do menos sh Ele vai especificar o tamanho do arquivo Ele tem 4.1 GB Lá na raiz Então foi criado um arquivo lá desse tamanho Tem gente que usa com o comando DD Também Você pode fazer da forma que você achar melhor Eu recomendo você usar com o fall locate Próxima etapa A gente precisa botar Leitura escrita para o root Só para o usuário root Então a gente vai dar Como ele tem uma permissão diferente Eu acho Deixa eu ver aqui Ele tem RW RR Leitura escrita Leitura Leitura Então eu vou botar só Leitura Escrita para o meu usuário root Para o meu usuário root Então eu vou botar um chmod Deixa eu ver aqui Eu vou botar 600 Barra swap file Vou dar um ls-l de volta No arquivo Ele está Então só com leitura escrita Para o root E o resto aqui Não tem mais nenhuma permissão É isso que a gente precisa Ok? Então a gente já fez esse processo A gente já criou o arquivo A gente deu permissão E agora sim a gente vai criar a swap Então a gente já tem um arquivo A gente vai executar o comando MK swap Ou make swap Já o próprio nome já diz o comando MK swap É o make swap Que ele vai criar Esse arquivo swap Então barra E o arquivo ali Swap file Beleza Configurando espaço Tudo certo Tamanho de 4 GB Aqui tem um ID Que a gente pode usar também A gente pode usar lá no Barra etcfs Mas eu não recomendo Eu recomendo botar o próprio nome do arquivo Depois que a gente vai botar logo logo Ok? Se eu dar um htop Ainda não está ativado Olha lá O sistema não reconheceu Que tem essa swap É aí que entra um outro comando Eu vou dar um clear aqui Para limpar a tela É aí que entra o comando Swap on O que esse comando vai fazer? O nome já diz A gente vai on Ligar A gente vai ligar a swap Então ligar A swap A gente vai ativar a swap Swap on E o nome É do arquivo Barra swap file Beleza Enter Agora dá um htop E olha lá Nossa swap está ativada Com 4 GB Simples assim Tá 4 comandos aqui A gente conseguiu criar Nossa swap Mas tem um probleminha Quando a gente reiniciar Nossa máquina A gente sair do laboratório Aqui Ou sair da máquina Em si E voltar Não vai ter mais Esse arquivo Por que? Porque eu vou ter que habilitar De volta com swap on Ligar ela novamente Ela vai ter lá o arquivo Só que eu vou ter que ligar Ela novamente E aí o que eu posso fazer? Eu posso adicionar Lá no arquivo Barra etc Ele é um ponto De montagem automático Então Vou abrir com o meu editor favorito Você pode abrir com o Vim Deixa eu ver se tem o Vim O Vim não tem aqui Eu não instalei Então vai ser com o Nano Então Nano Espaço Barra etc Arquivos de configurações globais Fstab Fstab a gente já sabe Que são pontos De montagens automáticos Aqui esse cara Que é o ID Uma impressão digital Do arquivo Hoje em dia as distribuições Estão utilizando isso Ao invés do Barra dev Tata tal Barra dev Tata tal Porque isso pode quebrar Pode mudar Mas aqui não tem problema É um arquivo Que não vai ser alterado Então o nome aqui Eu vou botar o nome como Barra swap File Eu vou botar aqui Eu não preciso de tudo isso Vou botar mesmo Swap Então ele é do tipo swap Aqui eu vou botar Option swap Vou botar dando tab aqui Botar por default Defaults 00 Tá bom Vou deixar dessa maneira aqui Deixa eu até organizar aqui Melhor Pra ficar mais bonitinho Ó E pronto Agora tá mais bonitinho Isso aqui é só por questão Gourmet né cara Nada além disso Tá Posso ir fazendo um vídeo Se vocês quiserem Deixem no comentário Sobre o Fstab Cada opçãozinha Aqui e tal Beleza Isso é Pra quem quer fazer o LPI Isso aqui é essencial Tá bom Ok Agora se eu pegar E reiniciar a minha máquina Aqui Vou dar um shutdown Menos R não Então pra reiniciar a máquina Nesse momento Agora Eu vou ver que Ao iniciar O sistema Minha swap Vai estar ativada Ok Debian aqui No meu lab Né Matar a cobre Mostrar o pau Né velho Olha lá Tá lá Tá na mão Os 4 gigas Estão aqui Essa linha Que a gente postou Lá no barra ETCFS Funcionou Tá bom Agora você tem Uma swap Funcionamento Lembrando que vai depender E claro Vai ter que ver O seu cenário Né Deio pessoas Que falam Faz isso Faz aquilo E usa de uma forma Genérica pra todo mundo Não é assim Você tem que ver O seu cenário Tem pessoas Que vai ser melhor A ZRAM E pessoas Melhor a swap Pessoas que não Precisam da ZRAM E nem da swap Porque tem 32 gigas De RAM Porque vai precisar De um arquivo De troca O que ele vai usar Pra consumir tanta coisa Só se for o Android O Android Studio Por exemplo Que consome Mas é difícil Né Um usuário comum Não vai consumir 32 gigas De RAM nunca Tá É muito difícil mesmo Então você vai ter que ver O cenário de você Qual que é o melhor Eu tenho um recado aqui Se você quer aprender Mais sobre Linux Mais sobre software livre Programação Se você quer Entrar nesse mundo Acesse slack.gf.com.br E venha aqui Em meus cursos Hoje é dia 27 de agosto A gente tem vários Cursos aqui Avulsos Né Ou um pacote Que está em promoção Tá Tá pela metade do preço Do valor normal Então ele vai estar Até dia 30 O que eu falo Nesses cursos Galera São cursos Que são Sempre Com bastante Carga horária Né Conteúdos que são Práticos Tem muita pouca teoria Aqui mais prática Beleza São mais senhoras de curso Vitalício Com plataforma própria Eu espero que você Possa usufruir Aqui Dos meus cursos Que esse é O que eu mais quero Tá bom Então é só adquirir lá Manda um e-mail Com comprovante Tem várias formas de pagamento Você pode parcelar Manda um e-mail comprovante Que eu libero você Na hora aqui Lá na minha Na minha plataforma de cursos Beleza Um abração a todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo